Eu boto fé nessa jogada, o árbitro vai autorizar Luan na bola pra cobrança do escanteio Na ponta esquerda o placar fechado, 6 minutos de partida no segundo, o segundo tempo correu pra bola Luan bateu, fechado, agora é gol É do Grêmio! Uma bola de escanteio Luan pegou Na antecipação entre os zagueiros e o goleiro, alguém raspou essa bola E aí, foi pro fundo da rede o gol é de Bressan Ao 6 do segundo tempo o Bressan faz o gol O Grêmio abre o placar, tava duro, terrível diria até O galo salvava tudo, a bola não passava Mas essa foi na medida, Bressan colocou pra dentro do gol do time do Atlético no teu lado, Jason Cobrança de escanteio no primeiro pau O zagueiro Bressan se antecipa a marcação do Atlético Mineiro E consegue um cabeceio pra trás, surpreendendo o próprio goleiro Vitor A bola, ela entra no segundo pau Vitor desapa no gramado, pede atendimento médico Ele que festeira durante todo o primeiro tempo O galo começa em desvantagem a segunda etapa Bressan de cabeça Faz Grêmio 1 Grêmio 1 Atlético Mineiro Zero aqui na arena, Carlos Reflexos também da Copa do Mundo É claro que sim, por quê? Porque a bola parada é recurso Um recurso fundamental Quando se encontra defesa congestionada Quando o jogo não é fluente com a bola no chão Quando se tem dificuldade de furar bloqueios O Grêmio tava com essa dificuldade Quais as possibilidades? Chute de fora da área ou a bola parada O escanteio foi muito bem batido pelo Luan Muito bem batido O Bressan tava muito bem posicionado O desvio foi providencial Foi um desvio bem sutil Pra tirar do Vitor Pra mandar a bola pro fundo do gol E pra fazer a justiça ao marcador Só o Grêmio ataca E o Grêmio sai na frente aqui na arena 1x0 O gol do Bressan O Unicor A bola jogada Agora pro gol O André para o Grêmio Vovô Edmundo Falou no áudio Que tinha feito um trabalhinho Pra sair o gol do André E tá aí a bucha do André De cabeça Entre os zagueiros Na saída do goleiro Toca a bola pro fundo da rede O Grêmio faz 2x0 Quando chegamos a 14 minutos do segundo tempo A vitória vai agora ganhando forma 2 para o Grêmio 0 para o Atlético Mineiro No teu lado, Jason E o detalhe é que a falta Ela foi marcada E os jogadores do Atlético Ficaram conversando entre si E os do Grêmio se posicionaram Dentro da grande área E também pelo lado direito A cobrança rápida Pegou todo mundo de surpresa Todo mundo ficou olhando O cruzamento aconteceu E aí o André Finalmente André Aparece Marcado Mas consegue o espaço De cabeça Ele faz o desvio Manda no canto direito Do Vitor Que ficou Sem saber o que fazer O Galo Reclamou com o árbitro Mas o gol Foi confirmado É dele Ouro Foi muito inteligente Na cobrança da falta O Grêmio é um time Muito inteligente Porque o Grêmio Cobrou rapidamente O time do Atlético Estava todo desorganizado E aí O mérito do Grêmio Na jogada É posicionamento Havia um jogador Para receber essa bola Em condições de cruzar Sem muita marcação E o posicionamento Do centroavante Foi ali que o Léo Moura Cruzou Justamente no setor Onde o centroavante Tem que estar presente André Que faz bom jogo Hoje É um bom jogo Do André Posicionado Na sua função No seu ofício Ali conseguiu a cabeçada E o Grêmio Amplia aqui na arena 2 a 0 Agora gol do André E após oito jogos Sem balançar as redes André volta a marcar Com a camisa do Grêmio Terceiro gol dele Na temporada Todos marcados No campeonato brasileiro É o artilheiro do Grêmio Na competição Ao lado de Maicon E o Grêmio Com este resultado É quarto colocado Com 23 pontos Mexeu o galo E o Grêmio E o Grêmio E o Tatoo